Sabe aquela criança que todos querem ser o pai? Pois é, aqui na rua Tomás Guimarães, nessa avenida, aqui no bairro Santos Dumont Esse asfalto lindo, maravilhoso Quem é o pai dessa criança? Fica essa pergunta, vários questionamentos Recentemente o prefeito Lércio Júnior esteve aqui E ao lado dele, em nenhum momento, estavam alguns dos vereadores Quem é realmente o pai dessa criança? Fica a pergunta E logo depois, o grupo de vereadores, liderado por Idaílto Galeguinho Marcou presença aqui, falando tudo a respeito dessa situação Primeiro vamos olhar o vídeo do prefeito falando a respeito dessa pavimentação assáutica Oi gente, boa noite, segunda-feira Nós estamos aqui agora na entrada da cidade Mais precisamente na frente da faculdade de espaço E como nós prometemos, hoje iniciamos a pavimentação asfalto Já percebeu o que aqui no centro da cidade, aqui na sede da cidade E agora, vamos ver o que é que o Idaílto Galeguinho e seu grupo Falou a respeito desta criancinha aqui O que é que está acontecendo no governo? Será se é um racha já no governo? Os vereadores estão realmente satisfeitos com essa situação? Porque em momento algum eles estavam presentes aqui com o prefeito Lércio Júnior Quem é o pai dessa criança? São pessoas que não tem nada a ver? São pessoas que tem algo a ver? Fica essa pergunta muito grande O pai da criança, todos querem saber Então, a partir de agora você vai saber quem realmente é o pai dessa criança Nós vereadores estamos aqui, hoje na Tomás Guimarães Mostrando ao povo que confiou no trabalho do Idaílto Galeguinho No trabalho desses vereadores Confiando também no deputado Delmar Nascimento Então, estamos aqui para mostrar a todos os moradores da Tomás Guimarães Esse foi um pedido que o vereador Idaílto Galeguinho Entrou na Câmara Municipal do Senhor do Bonfim Quase no início do meu mandato Pedindo também, e digo isso, Matheus, a vocês Que estão nos acompanhando agora por essa live Digo isso porque eu e o Idaílto Galeguinho Tenho propriedade para dizer a respeito do Santos Dumont Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu fui criado, aqui eu vivi a minha adolescência Inclusive, meus pais e minha família moram aqui no bairro do Santos Dumont Então, eu conheço a necessidade do bairro do Santos Dumont E junto com esse projeto de indicação também Nós pedimos também a Avenida Jardim Aeroporto Mas, graças a Deus, nós conseguimos agora contemplar a Tomás Guimarães E aqui eu quero agradecer ao nosso deputado, Elmar Nascimento Que lá em Salvador, nós tivemos lá e o Amado deu a ordem De 5 milhões, que uma empresa já está aí em Senhor do Bonfim também Para fazer algumas outras ruas E essa aqui no valor de 3 milhões e 500 Que já iniciamos pelo distrito de Gala E aí aqui é bom a gente deixar claro ao nosso povo Por que é que nós estamos aqui hoje Os oito vereadores que apoiou o nosso deputado federal, Elmar Nascimento Para não deixar claro ao nosso povo Porque vocês que nos ajudaram Vocês que a gente entrou na casa de vocês E pediu voto para o deputado Elmar Nascimento Nós temos a obrigação de corresponder à expectativa de cada um de vocês E é por isso que nós estamos aqui hoje Com os oito vereadores Para mostrar a você a nossa dedicação O nosso empenho As nossas reivindicações De quando a gente vai a Salvador Ao gabinete do nosso deputado federal, Elmar Nascimento E hoje nós estamos colhendo Nós plantamos a semente lá em 2022, Matheus E hoje nós estamos colhendo essa semente aqui hoje Com a emenda do nosso deputado Elmar Nascimento Emenda essa que não só contempla a Tomás Guimarães Nós vamos contemplar vários bairros e várias ruas da nossa cidade É o verdadeiro pai apareceu, né? Com a emenda do deputado federal Elmar Nascimento Onde oito vereadores que o Galeguinho falou aí Falando a respeito da conquista e até mesmo de um apoio ao Elmar Nascimento Que trouxe aqui essa emenda parlamentar Para essa rua aqui Tomás Guimarães e diversas ruas da cidade O que chamou a atenção e repercutiu bastante, pessoal É o vídeo do prefeito Lércio Júnior Onde propriamente tem um rapaz do lado dele Eduardo E ele, segundo informações, é pré-candidato a vereador Aí fica essa pergunta para você que está aí do outro lado É justo? Os vereadores que apoiaram Elmar Nascimento Não está presente no vídeo Não está ao lado do executivo Enquanto uma pessoa que não teve nada a ver Com a gestão, com o apoio ao Elmar Nascimento Está aparecendo no vídeo Fica essa pergunta aí que são especulações aqui na cidade Que geraram até algum conflitozinho aí Dos vereadores com a gestão municipal Fica essa questão E aí, o que você acha também A respeito de tudo isso Que se passou nesses últimos dias Voltado aqui Algumas pavimentações asfálticas Que estão sendo recebidas Aqui na cidade de São do Bonfim Referente a emendas parlamentares E ao Elmar Nascimento